Câmera 1, filma a câmera 3 Câmera 3, vai filmar a câmera 1 Entrou o foco do avião Agora não é cheio Ae, belo pouso o Emerson em Santa Cruz E ali morreu o aéreo Na parada Como se diz desse voo, como foi? Tranquilo? Gostei do voo, pouco vento O avião veio com o flapeado Mas não teve nenhum arrasto O avião acabou chegando ao final da pista Gastou quase a pista toda Parabéns E aí E aí